Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Shark Estamos com mais um vídeo aqui no canal Depois de meses Anos sem Minecraft E faz muito tempo Que eu não trago Minecraft aqui no Canal, tá? Não é a versão original Infelizmente, é a versão do Happy Mode Oh pobreza miserável Que nós tamo, Paulo Pobreza miserável E é a única que eu pude trazer pra vocês E pessoal Eu queria trazer uma série de survival Pra vocês Pra vocês ver como que eu amo Minecraft E... Eu tenho uma saudadezinha De jogar Minecraft Mas então gente, bora pro vídeo Eu não vi faz Acho que faz um ano que eu não jogo Minecraft E o canal vai completar Dois anos hein galera Deixa eu fazer vídeo especial Vou dar essa madeirinha aqui Nova receita desbloqueada Vê teu livro de receitas Tá 1.21 gente Então dá pra matar brise Dá pra gente fazer um monte de coisa E eu vou atualizando E eu vou atualizando Minecraft com o tempo E as camas vão ter textura também De memes Ok Gente Eu queria spawnar do lado de uma vila Infelizmente a gente não vai poder spawnar Mas vamos fazer aqui uma bancada de trabalho Caramba que merda Na bunda Tá Vamos lá gente Procurando uma vila Procurando uma... Duas ovelhas Volta aqui ovelha Boa ritmo gente Deixa o banana te matar Shark orelhudo Não é comida 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 Autorização E botão feio gente Queria aqueles clássicos lá Tá A gente precisa de linha Mais um E uma picareta A gente já minera pedra Mas por que machado Simples A gente vê Mais uma ovelhinha A gente mata ela aqui Gente O novo tatu Ai Olha gente Que bonitinho gente O tatuzinho O tatu Tá lindo gente Olha gente Que bonitinho gente O tatuzinho Ai gente Que fofo gente É muito fofo gente O tatu Muito fofo gente Gente Não ligue Vai fazer um Vai cavar um pouquinho aqui Vamos Ai Caramba hein Gente A gente vai fazer Armadura pra cachorro Quando tiver um E Gente Esse bicho é muito fofo Gente Gente Que bicho fofo Gente Olha isso aqui Gente Minecraft Deixou de ser preguiçoso Nem isso aqui É um bicho simples Que ele Uma empresa imensa Daquela Como tem que fazer Eu não consigo Porque eu sou muito burro Será gente Não Mas Eu não consigo fazer Um bicho simples Desse Olha Eu consigo fazer um bicho Muito da hora Mas eu não Vou fazer um bicho Desse Minerar um pouquinho De pedra Um de quatro Aqui Gente Eu queria uma cama Gente Eu queria mostrar O modo Para vocês Pode não Gente É que eu tenho Consumo Que pela mod Mas é textura E aqui Essa série É vanila Tá Vou lhe dar aqui Bastante pedrinha Até Umas Sei lá Umas Quinze pedras Mas A gente fazer Uma Fornalha E as E as Coisa E depois Eu vou matar Umas vacas Para a gente Fazer Uma armadura De couro Sei lá O E-Mine Um exemplo Tá E a outra É o É o Minha amiga Luca De Nutella Não é esses Tá gente Tem o The Rock Mas não é esses Tá Não tem o E-Mine Nem o Felipe Neto E nem o Gente Eu tô com dó De matar Esses bichinhos Eles são muito Outra Ovelha Cama Ovelha Sorte gente Geralmente Na procura De ovelha A gente nunca acha Tá Meu Deus Gente Que é isso Tá gente Eu vou procurar Algo Para a gente Colorir Essa cama Aqui Os memes Que tem A branca Vou dar Uma cinza Aqui Gente Eu vou dar Aqui mesmo Gente Que é o lugar Perfeito Vou dar Casa aqui Perto Vai ter Meio subterrânea Ai Gente Nossa Gente Que bom Variedade De cores Corante Corante Tadinho Vamos ver como que é Gente Meu Deus Muito legal Gente Aqui E a cinza Aqui é dom Mongos Aqui lá Dom post É Bira Mongos Vou dar uma Laranja Aqui Vou pegar De duas Vou fazer Uma amarela Gente Eu amei Isso aqui Amei E a gente Um monte De cores Corante Outros Youtubers Ah Tá gente Eu vou Sentar aqui Eu já fiz duas Mesmo Ah Gente Tem Tem Dez Aqui E Gente Logo Logo Pode ser Que eu Chame Alguns Amigos Participar De um Ou dois Vídeos Sei lá Participar Mesmo Quero Madeira Para construir Minha casa Madeirinha Madeirona Ai gente Vou pegar Essa madeira Aqui Ó Ó gente O O Vacavo Cavalo Bonitinho Gente Aqui lá Isso aqui não é minha carne Tanto gente Que a gente tem Aqui Tanto gente que a gente tem aqui Gente É Vou Fazer um Bauzinho Colocar Certo Também Né Isaac Isaac É O Meu nome Tá Gente Nossa Que é Isaac Isaac O Meu nome Sei que esse vídeo Vai pegar Na média Umas Trinta Visualizações Mas Tá Bom É Só Travado Só Ainda Dejudei Gente Esses Novos Botões Do Jogo Deve Trocado Os Antigos É Muito Melhor Na Minha Opinião É Melhor Tá Agora Quero Simplificar Os Botão Do Minecraft Tem Que Textura Tá Bonitinha Mas Gente Quase Quase Com Né Que Jeito Gente Vou lá Fazer um Farm De comida Infinita Já Vou Hora De fazer A minha Casa Ó Tem 64 Eu vou Fazer Gente Algumas Escadas De É De Madeira Eu já Tenho Porta Ah Mas Eu vou Usar As Três Portas Tá Gente Só Pra Um Tamanho Bom É Gente Hum Village Olá Village Crês Eu vou Dar uma Guspinha Uma Na Outra Ah Elas não Começam a Brigar Mais Desculpa Lama Eu tenho Que fazer Isso Com Vocês Porque Eu não Gosto De Você Cadê Gente Vou Adotar O Tatu Gente Gente Cadê Os Tatu Gente Eu Tava Que Todo MÖ Gente Tava M용 Tava 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 Meu inimigo Meu inimigo Você é meu inimigo Gente, não deu aqui, gente Mas eu vou fazer Um crime, tá? Pra deixar aqui Bonitinho, pra não ficar esse buracão Aqui enorme Olha isso Vou usar Aqui, gente, ó É um L Então, gente, eu vou terminar por aqui Tá? Espero que vocês tenham gostado E fui, valeu Muito obrigada por assistir Jesus ama a todos vocês E tchau, falou E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho